Levanta a Bíblia, levanta a Bíblia, amém? Vai só, Bíblia, para a irmã Clara Olha só, olha só Sabe, no nome de Jesus, pega a irmã Não assina o que você quer Sai da frente da câmera Tá pesada? Levanta a Bíblia Peso da palavra Peso da palavra Irmã Vitória Entrega a Bíblia para a Vitória Fica de pé, fica de pé Ela vai pegar a Bíblia, vê se ela tem que segurar a Bíblia Se ela tem que segurar a Bíblia Segura, pode segurar a Bíblia Eu sou fraca Não, você é A Bíblia está pesada, não consegue? Solta a Bíblia A irmã, a irmã Aqui é o Gabriel Irmã, Irmã Irmã Irmã, levanta a Bíblia Você consegue levantar a Bíblia Você consegue levantar a Bíblia Ai, socorro, gostou Levanta Não dá Só ela, só ela Tenta de novo Tá sentando de novo Vai levantar Vamos lá, levanta Não tá pesado? Não tá pesado? Então vai as duas, você consegue as duas Vai lá Vai as três, vai lá Vai as três Levanta a Bíblia Isso é o poder de Deus Ela não consegue Vai lá, Gabriel Pega a Bíblia Tá bem? Não tem força? Levanta a Bíblia, Gabriel Não tem força não? Agora bota de novo Levanta agora Seu, bota peso Levanta agora Tá liberado Agora dá pra clara Segura 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 clara Esse é o peso da palavra Segura aí, mano Tá liberado Tá na mão dela, Jéssica Sai de trás, irmã Lá de vez Meu Deus Olha o som Já dá o peso da palavra De Deus Volta pra cá Você leva Quando eu tô gravando Peso da palavra Peso Você se lavar O que é a Bíblia? Levanta, amigo Levanta Levanta Eu não consigo Não consigo Eu não consigo Não consigo Não consigo Não consigo Não consigo Ajuda ela, Gabriel Não consegue Não consegue Não consegue Vem pra lá Não consegue Consegue Vai lá, Gabriel Levante Tá, olha Bota de novo Se eu boto o peso da Bíblia assim Levanta Irmã 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 aqui Jaca ali Levanta a Bíblia Vai, meu filho Levanta Levanta Vai descarga o celular Deixa ela levantar Se eu boto o peso Deixa eu falar Levanta Vai descarga o celular Deixa eu falar Peso essa palavra Peso essa palavra Oh, Glória Três não conseguem Autabilha Três consegue Não consegue Descarga Levanta 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 Abre o espaço aí. Abre o espaço aí. A gente tem um lugar. Veio o Jaqueline, a Jéssica ali. E o que pode? Estão aqui. Claro, os trantes. Caminho aqui. Caminho aqui. Dá espaço para gravar. Vocês estão ficando a palavra de Deus, não se arrebatam tanto as trantes. Tinha a nossa capa, não cai do seu lado. Dá espaço. Aqui, aqui. Nossa, eu vou segurar ela. Tá meio longe. Eles vão colocar na palavra e não se arrebatar tanto os trantes. Amém? Não, solta a mão. Solta a mão. Pode deixar. Ninguém vai ser machucado. Pode deixar. É uma unção sobrenatural, pai. É bem isso. É bem isso. Toca na palavra. São tão as trantes arrebatados. Umas três. Amém? Vamos ver. A irmã... Vitória. Não cai, irmã Vitória. Chega para cá. Pega aqui na palavra, irmã Vitória. Vamos lá. Vitória vai, vai, vai entrar. Ela vai... Ela vai perceber uma corrente de poder. Vai. Eu trago aquela palavra. Amém? Travaçosa. Canta na armadaia. Seria uma corrente de poderzinho. Uma corrente de velho. Toca. Toca. Amém? Glória a Deus. Vem cá, irmã. Vem cá, irmã. Vem cá, irmã. Vai, irmã. Olha só. Olha só. Uma corrente de poder de Deus. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aleluia. Ela vai piscar na palavra e não vai ficar embriagada. Vem cá, irmã. Vem cá, irmã. Vem cá, irmã. Vem cá, irmã. Não cai, não cai. Não cai. Não cai. Só piscou na palavra e não vai ficar embriagada. Vem. Olha, o cabelo. O cabelo desde você está buscando na palavra. Não cai, não cai. Não cai, não cai. Sim, não cai. Não cai. Não cai, não cai. Aqui, não cai. Não cai. Não cai. Ela vai tocar e vai receber o som do rito. Só na tocada palavra, possivelmente a palavra poderosa. Para a vor tranquila e cantar o PIB. Só tem. Comunha um juí 그러니까 o riso. Xarabakanda Ramanaya Ela vai para o seu vídeo Xarabakanda Ramanaya Glórias Glórias Enquanto ela está em semidãoção O senhor vai tocando, vai tocando Vai filmando Xarabakanda Ramanaya Xarabakanda Ramanaya A unção começou a chegar nela aí A unção começou a chegar nela aí O som do riso Ela tocou na palavra e recebeu o som do riso Está te escondendo aí, né? E vamos dar o sinto de tocar lá onde tu está O senhor arrebata ela, pai E o anjo traz ela até aqui em nome de Jesus A abasona é Ramanaya Seja tomada pela glória de Deus E o senhor traz ela, vamos trazer ela até aqui agora Em nome de Jesus Ai, morreira Em nome de Jesus Vamos esperar hoje trazer ela aqui Mas ela não toca Só ela não toca Não toca hoje, né? Traz ela aqui Só ela na xe É, não é bata não Traz ela aqui, senhor Ela vem de Deus Na unção Em nome de Jesus Não faz, não faz Não faz Não faz Não faz Não faz Sem controle, pai É a unção sobrenatural No riso Em nome de Jesus Ará, bacana, ará, mandala Já está Já está na unção Está na unção, está na unção Está na unção, está na unção Está na unção do riso Aleluia Glória Glória, glória, glória Glória em Deus Oh, aleluia Oh, aleluia Percebe? A unção do riso também A unção do riso também